E policiais do choque também durante o final de semana apreenderam um rapaz acusado de receptação. Ele estava com um Uno furtado lá no Jardim Interlagos. Este Fiat Uno foi furtado na manhã de sábado na rua Grafita no Jardim Ideal. Só que policiais do choque durante o patrulhamento aqui no Jardim Interlagos na tarde do mesmo dia localizaram o veículo. Do lado do carro estava o Igor Gonçalves da Silva de 19 anos de idade. O rapaz falou que não foi ele que praticou o furto e que terei comprado o veículo e pago 50 reais. O jovem vai ser levado para a delegacia para ser autuado em flagrante pelo crime de receptação. Durante o patrulhamento nessa região, visualizamos esse Fiat Uno em atitude suspeita. E ao nos aproximar, na verificação de placa, constatamos ser um veículo produto de furto. E durante a abordagem, realmente tivemos certeza de ser o veículo e um indivíduo preso. A princípio na receptação, mas estava com o veículo furtado. Ele de pronto já confessou para nós, nessa agenda, que comprou esse carro e pegou 50 reais o veículo. É, segundo ele sim, né? Segundo ele não cometeu o furto, né? Ele pegou de uma outra pessoa, mas isso aí nós temos que verificar ainda lá, inclusive, de quanto ao furto. Lá se tem alguma testemunha que pode reconhecer ou coisa do tipo. Agora ação rápida do choque, mais uma vez, nessa agenda, pegando esse bandido e recuperando o carro da vítima, que está praticamente intacto, né? Sim, é patrulhamento, abordagem, né? E o resultado, ele aparece. O resultado está aí. Então, sempre trabalhando em prol da comunidade e trazendo bons resultados. Deve ser autor em flagrante na receptação também? Possivelmente, com certeza, até mesmo por se tratar de maior idade. Ô Igor, quem furtou o carro? Eu, foi o cara que vendeu pra mim, senhor. Você não sabia o carro era furtado? Eu, eu sabia, senhor. Você é de conhecimento. Já. Quanto você pagou nesse uno? Paguei 50 reais. 50 reais num carro? É. Você não desconfiou de nada, não? Não, senhor. Ah, você não desconfiou? Não. Mas nem carrinho de brinquedo custa 50 reais? É mais caro? Verdade. E agora, porque você falou que já sabia que o carro era furtado também? Agora você está mentindo aí, né? Verdade. Eu sabia já que era furtado, já, senhor. E quem praticou furto? Não foi eu, não, senhor. Você ia fazer o que com esse carro, cara? Ah, ele ficava, eu estava andando mesmo só, senhor. Só dando uma voltinha. É. Eu queria andar a pé. Verdade. Agora andar na viatura do choque não é muito gostoso, não, né? Já tem passagem pela polícia? Já. E agora é autuado, hein? Vai ser autuado, né? Verdade. Qual o crime que você tem passagem? Receptação mesmo, hein? Vocês acostumaram, então, a receptar veículos furtados aí? Nossa. Não? Já tem uma primeira passagem agora de novo? Já vou desacerto dessa vez, né? Verdade. Verdade, né? 50 conto, cara. Pra quem, rapaz, olha, o que tem acontecido de furto de Uno em Londrina, você não tem ideia, cara. Até porque, pra abrir o carro Uno ali, o bandido tem uma certa facilidade, né? Tem uma certa facilidade. Eu já tive um Uno, muitos anos atrás, eu tinha um Ninho. Rapaz, você chega lá com a mão, você passa o dedo aqui e abre o carro. É muito fácil levar. Só colocar o dedo assim, você abre o carro. É uma facilidade pra abrir, é coisa incrível. O bandido não tem dificuldade nenhuma, abre o carro e some. Agora, são muitos, foram muitos veículos furtados na semana passada em Londrina. Tem alguém receptando. Entendeu? Ou você acha que é só pra um moleque desse aí pagar 50 reais e sair tranquilo? 50 reais no carro. Pra quem tem um Uninho, paga aí seus 5, 6 mil. Quanto que vale um Uno hoje? Dependendo do ano, uns 6, 7 mil, né? Por aí. Agora, você paga 6, vamos dar um exemplo, 6 mil. E o cara vende o teu carro por 50 reais, cara. Não é pra você ficar revoltado? É, vai ficar louco da vida, né? É 50 reais que vale o seu suor, você trabalha que nem um condenado, o bandido vai lá e furta e vende por 50 reais. Agora, a polícia tem que localizar quem é o receptador, cara. Porque esse cara aí, certeza que ele não ia ficar andando lá no voltinho com o carro, não. Ele ia fazer outra coisa, ia vender esse carro pra alguém. Será que essa história de 50 reais é verdade também, né?